Paritão é meu prazer, eu merdão, eu merdão Liga sem cabelo é João, palito é sem magreuzão Liga sem cabelo é João, palito é sem magreuzão Olha, moça, eu sou danada, sou danada, sou danada, sou danadão Bebo chumbo derretido, custo bala de canhão Eu me dei ferro a ver, pra brigar com o mal e o pão Colete quando eu falo então eu vejo o par, colete quando eu falo então eu vejo o par Eu merdão, eu merdão Colete quando eu falo então eu vejo o par, colete quando eu falo então eu vejo o par Eu merdão, eu merdão Vem, saquei, santanha, pego ali o camanão Da Luiz eu dei a rosa, pra você eu não vou te dizer Cortei a calça com preta, pra andar de meu botão Liga sem cabelo é João, palito é sem magreuzão Liga sem cabelo é João, palito é sem magreuzão Liga sem cabelo é João, palito é sem magreuzão Aí a parada fica assim, João Pai Olha, eu já disse que não, eu não Eu não quero roubar com o céu Eu não A delega do Parcão tá ouvindo pra mim Eu não Eu não quero roubar com o céu Eu não A delega do Parcão laranjada Laranjada madura na beira da estrada O tanto pode ninguém quer É rápido porque eu tinha O queima de bando no pé Calpe no mané O garanjada madura na beira da estrada O tanto pode ninguém quer É rápido porque eu tinha O queima de bando no pé E na boca da garrafa que ela bebeu Eu não posso beber pra ter mais sujado Ela me vacilou, deu pó na zona Deixou muito mal ao pé no outro lado E a semana inteira ela vai de bombeira Apesar de nascer ou tremer de avião Eu não Eu não quero roubar com o céu Eu não A delega do Parcão tá ouvindo, Sandro? Eu não Eu não quero roubar com o céu Eu não Ela me enganou Baixa no chão Que é a mulher do malandro Que na mole se ele não tá E o dinheiro é a mulher do teatro Que é a minha prima e qualquer outro E a hora que se tem doente Ela é o mortal que você é Mas se ela fica por dentro de trás Não vai viajar no baluco Aí meu irmão Eu não Eu não quero roubar com o céu Eu não Ela é a delega do Parcão Que é a mulher do Parcão Eu não Eu não quero roubar com o céu Eu não Ela é a delega do Parcão Aí a parada vai ficar sinistro agora Porque eu tô vendo todo mundo partindo Quer bater na mão pra mão Vamos bater na mão pra lá Vamos lá pra ajudar aqui Ficar quentinho Funcionando aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai buscar o que eu não sei Você deu um bocadinho Vai buscar o que eu não sei Você deu um bocadinho Mas não pense Não pense que o meu coração é de papel Não brigue com o meu interior Camarão que dorme é outra letra Hoje é dia da caça Amanhã não caça cor E camarão que dorme Camarão que dorme é outra letra Hoje é dia da caça Amanhã não caça Não pense que o meu coração é de papel Hoje é um brinque Não brinque com o meu interior Camarão que dorme é outra letra Hoje é dia da caça Amanhã não caça cor E camarão que dorme Camarão que dorme é outra letra Hoje é dia da caça Amanhã não caça cor Não quero que o nosso amor acabe assim Com o coração Quando eu vencer meu amigo Só não faça graça e sapato de mim Pois aquele que dá pra mim Vem dar castigo Só não faça graça e sapato de mim Pois aquele que dá pra mim Vem dar castigo Não pense que o meu coração Talvez esse filme do coração é de papel Ou faz tão brinque Não brinque com o meu interior E camarão Camarão que dorme é outra letra Hoje é dia da caça Amanhã não caça cor E camarão que dorme é outra letra Hoje é dia da caça Amanhã não caça E por isso é sofrido